Aí vem ela que é de Belém do Pará, ela que é uma figura incrível no mundo da música, Jeane Baruishi! Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucindo e cupijó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucindo e cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal, a moça que roda a saia é mimo de marampaia na roda de carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe pra chamar meu carimbó. Mandei buscar na roseira uma rosa de cheiro pra te dar. Eu fui banhar água na fonte, sereno da noite, mandou me avisar É noite de lua cheia, uma paixão de luar É noite de lua cheia, uma paixão de luar Mandei buscar na roseira uma rosa de cheiro pra te dar Eu fui banhar água na fonte, sereno da noite, mandou me avisar É noite de lua cheia, uma paixão de luar É noite de lua cheia, uma paixão de luar Eu quero esse namoro mar criado, floreado, a laranjeira me esperando no mudar Eu quero esse namoro mar criado, floreado, a laranjeira me esperando no mudar Ai, eu quase morro de saudade, oi, a noite inteira clarear Ai, eu quase morro de saudade, oi, eu também quero chamegar Ai, eu quase morro de saudade, oi, tô vendo o dia clarear Mandei buscar na roseira uma rosa de cheiro pra te dar Eu fui banhar água na fonte, sereno da noite, mandou me avisar É noite de lua cheia, uma paixão de luar É noite de lua cheia, uma paixão de luar Mandei buscar na roseira uma rosa de cheiro pra te dar Eu fui banhar água na fonte, sereno da noite, mandou me avisar É noite de lua cheia, uma paixão de luar É noite de lua cheia, uma paixão de luar Eu quero esse namoro mar criado, floreado, a laranjeira me esperando no mudar Eu quero esse namoro mar criado, floreado, a laranjeira me esperando no mudar Ai, eu quase morro de saudade, oi, a noite inteira chamegar Ai, eu quase morro de saudade, oi, eu também quero florear Ai, eu quase morro de saudade, oi, tô vendo o dia clarear Obrigada, gente, muito obrigada Oinda ué, Tupã Oinda ué, Tupã Vim de quando, vou pra onde, passei com de cabetá A canoa vai de proa E de proa, me de proa, eu sei lá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá Oinda ué, Tupã 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 Vim de quando, vou pra onde, passei com de cabetá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá Remar, meu mano, Remar, meu mano, Remar Remar, que sol na prenha, Remar Remar, meu mano, Remar, meu mano, Remar A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá Oinda ué, Tupã Oinda ué, Tupã Oinda ué, Tupã Vim de quando, vou pra onde, passei com de cabelo Onde, cametá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá Remar, meu mano, Remar, meu mano, Remar Remar Remar, que sol na prenha, se quer deitar Remar, meu mano, Remar, meu mano, Remar A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá A canoa vai de proa, me de proa, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Obrigada 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 Essa próxima música, ela é minha e de uma amiga de Belém Chamada Edilene Maia Com a influência Latina Latina A cúmbia Também influenciou os nossos ritmos Hi, hi, hi O vento que te levou, menina, levou toda a ilusão Mas deixou teu amor no porto do meu coração E o barco que vem de fora, a porta a qualquer hora, trazendo toda a paixão E o barco que vem de fora, a porta a qualquer hora, trazendo toda a paixão Eu não nasci para sofrer, menina, só nasci pra te amar Eu não nasci para sofrer, menina, só nasci pra te amar Não quero que o nosso amor seja igual onda do mar Não quero que o nosso amor seja igual onda do mar Que vai, que vem, que vem, que vai, que vai, que vem, que vem, que vai Que vai, que vem, que vem, que vai, que vai, que vem, que vai, que vai, que vem, que vai Hi, hi O vento que te levou, menina Levantou da ilusão Mas deixou teu amor No porto do meu coração E o vento que te levou, menina Levantou da ilusão Mas deixou teu amor No porto do meu coração E o barco que vem de fora A porta a qualquer hora Trazendo toda a paixão E o barco que vem de fora A porta a qualquer hora Trazendo toda a paixão Eu não nasci para sofrer, menina Só nasci pra te amar Eu não nasci para sofrer, menina Só nasci pra te amar Não quero que o nosso amor Seja igual ao andar do mar Não quero que o nosso amor Seja igual ao andar do mar Que vai, que vem, que vem, que vai 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 Vai que vem, que vem, que vai Vai que vem, que vem, que vai Vai que vem, que vem, que vai Obrigada O quê? O quê? Pera lá, eu acho que eu ouvi alguma coisa Ei, Busaca Acho que alguém pediu brega ali Gente, o brega é uma música típica do Pará também, tá? É patrimônio Patrimônio no Estado Bem, vocês pediram, né? Eu ouvi alguém gritando Brega Foi você que gritou? Eu ouvi alguém que é brega aí Acho que foi você que gritou, né? Tá bom Vou aproveitar e usar esse instrumentinho aqui também Chamado casu, tá? É um instrumentinho que eu uso Pra fazer uma coisa engraçadinha no meio Vamos lá É brega que vocês querem, é? Então lá vai Cê brega que eles querem, mana, eu tenho Cê brega que eles querem, lá vai Cê brega que eles querem, mana, eu tenho Cê brega que eles querem, lá vai Só não rola lenga-lenga dentro do salão Dentro de carro e de cena pra ganhar teu coração Ó meu bem, ó meu bem Ó meu bem, eu tô aqui te nindo Ó meu bem, vou te ganhar no grito Ó meu bem, eu tô aqui te nindo Ó meu bem, vou te ganhar no grito Ó meu bem, ó meu bem, ó meu bem, ó meu bem Vou te ganhar no grito Cê é brega que eles querem, mana Eu tenho Cê é brega que eles querem, lá Cê é brega que eles querem, mana Eu tenho Cê é brega que eles querem, lá Só não rola lenga-lenga dentro do salão Dentro de garrão de cena pra ganhar teu coração Ó meu bem, eu tô aqui te nindo Ó meu bem, vou te ganhar no grito Ó meu bem, eu tô aqui te nindo Ó meu bem, vou te ganhar Obrigada Gostei de ver que algumas pessoas estão arriscando os passos Mas é isso aí Tá? Ó aí Temos esse ritmo que é típico do nosso estado Do Pará Yes Cê é do Pará? Conceição do Araguaia? Olha aí, muito prazer Sou do Pará Sou do Pará Sou de Belém do Pará Muito obrigada, viu? Vai ter muito carimbó ainda aqui Ah, quero ver o carimbó no pé, hein? Antes da gente esquentar mesmo Eu vou contar só uma historinha rápida pra vocês Dessa Dessa segunda canção que eu vou fazer um pupurri É chote Chote também é típico da nossa terra É... Eu estava num show Aí um... Eu pensei alto no final do show Assim Ah, eu... Eu acho que eu emagreci Porque a minha calça tá caindo Eu falei assim, pensei alto E um dos músicos achou Nossa, ela falou isso E fez um shot, tá? Vou começar com um que é do nosso amigo Márcio Macedo E o segundo é do Ayrton Munyaini Que é paulista Tá bom? Vamos lá O primeiro é do Para esse Márcio Macedo Moça, deixa eu dizer que te quero Bem no pé da orelha Mas não vá ficar vermelha Ouça um tomo de cantiga Pensa então me diga Se tu quer dançar Moça, deixa eu dizer que te quero Bem no pé da orelha Mas não vá ficar vermelha Ouça um tomo de cantiga Pensa então me diga Se tu quer dançar Choteando no salão voando Eu vou te abraçando E tu faz gostar Do meu beijo Queimando o desejo Lua sertanejo Vai iluminar Esse shot enfeitiçado A gente esquece que tem gente olhando Me encarando afiado Então me diz Estava te esperando E lá vai paixão É todo chum É todo São João Eu não piso nessa festa Sem perder a minha direção E lá vai paixão É todo chum É todo São João Eu não piso nessa festa Sem perder a minha direção Ora moça, deixa eu dizer Que te quero Bem no pé da orelha Mas não vá ficar vermelha Ouça um tom de cantiga Pensa então me diga Se tu quer dançar Agora eu vou contar A história verídica pra vocês Desse meu amigo Agora eu vi Estou sentindo Emagre se a minha calça tá caindo Agora eu vi Estou sentindo Emagre se a minha calça tá caindo É muito bom perder caloria Sem dieta ou academia Agora eu vi Estou sentindo Emagre se a minha calça tá caindo Agora eu vi Estou sentindo Emagre se a minha calça tá caindo Dançando chote e carimbó E também com meu amor dançando só Agora eu vi Estou sentindo Emagre se a minha calça tá caindo Agora eu vi Estou sentindo Emagre-se e a minha calça tá caindo Xiii, caiu! Obrigada, gente, muito obrigada Olha só O próximo eu vou fazer um carimbó pra vocês Que ele é um trava-língua Ele é uma embolada, tá? Eu vou começar Depois eu ensino pra vocês Vocês tentam cantar comigo Tá beleza? Aí eu faço devagarinho Tá legal Olha só Daqui a pouquinho eu acho que eu vou chamar Eu posso chamar uma participação aqui comigo Que é do Caio Inácio Que tava fazendo também umas apresentações Uh! Olha, falei no Caio Inácio Chega, soltaram fogos Cadê o Caio Inácio? Eba! Obrigada, meu querido Olha aí Grande percussionista também E vai dar essa força aí Beleza, obrigada, viu? Olha Isso daqui foi de última hora, tá? Quantos fogos Estão sendo estourados, né? Caio Inácio fica aqui Olha aí Tá vendo? Ele deve estar se achando, gente Eu falei Caio Inácio Aí começou, né? Poxa Vamos fazer Eu quero ver Oh, menina Eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, oh, menina Eu quero ver O carimbo do macaco Que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh, menina Eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, oh, menina Eu quero ver O carimbo do macaco Que eu fiz pra você É macaco, capo, macaco Macaco, macaco, ao Macaco, ou do macaco Macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho Que é filho do macacão É tudo macaco velho Que mora lá no sertão Eu quero ver, oh, menina Eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 au Macaco, olho, macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaco, o macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embalar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimba do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimba do macaco que eu fiz pra você cantar Vou ensinar pra vocês Vamos lá, olha aí Primeiro eu vou sem a música É macaco, caco, macaco, 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 uau Macaco do macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora lá no sertão Oi! Oi, de novo! Pra aprender, vocês cantam comigo, eu sei que é difícil É macaco, caco, macaco, 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 uau Macaco, olha o macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimba do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimba do macaco, uau É macaco, caco, macaco, 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 uau O olho macaco, macaco do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O garimbal do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O garimbal do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você a pra lhe volar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você a pra lhe volar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O garibaldum arrasta pra lhe volar Uuuuh! Ai, obrigada, gente! Olha, adorei a brincadeira aqui, tá? A participação de vocês Bem legal Novas coreografias, né? Só que um pouquinho arriscadas Que eu achei Eu gostaria de agradecer Primeiro a Deus Por me oportunizar Estar aqui pela segunda vez Tá? Aos meus pais Que sempre me deram apoio Braim e Janete Que estão lá em Belém Estão me assistindo Aos meus irmãos também Que está todo mundo me assistindo lá em casa, né? Ao professor Edmilson Sete Com a Sete Assessoria A GECIP Tá? Muito obrigada Muito obrigada por esse espaço Por juntar as culturas, né? Essa diversidade cultural Que é muito importante o Brasil conhecer o Brasil E nem sempre o Brasil conhece o Brasil, né? O Brasil é tão grande e a gente não conhece Não sabe da nossa cultura Tá? O carimbó Ele é patrimônio Tá? E material E Todo mundo deveria conhecer o carimbó Que é a dança O ritmo A música típica do Pará Tá certo? Quero agradecer a equipe do Palco Culturando Tá? O som, a iluminação O telão Tudinho Tá ótimo Muito obrigada Muito obrigada O pessoal das câmeras Da fotografia A Mariana Um beijo pra você Tá bom? E eu quero apresentar Os meus músicos pra vocês Esse aqui É o Busaca Que está na percussão Na percuteria Ele é compositor Ele dança carimbó Tá? Ele é cantor Ele dá oficina de carimbó Professor Muito obrigada Busaca Por sua participação Aqui temos o Brau Mendoza Que é violonista Guitarrista Compositor também É cantor É professor Pessoas maravilhosas Agora o Caio Inácio Eu gostaria que ele falasse Só um pouquinho Ele é professor também Tem uma pesquisa maravilhosa Sobre a cultura africana Não é isso? E é compositor Músico E também dá vários cursos Tá? Por São Paulo E também Fora de São Paulo Tá? Pelo Brasil Muito obrigada Gente E agora Vamos lá É Deixa eu pegar aqui A cola da Ordem Agora é pra vocês Dançarem Tá? Quero que todo mundo Dance Pelo menos Pelo menos Tente aprender Só uma dica Só uma dica O carimbó É um ritmo Uma dança Típica do Pará Que mistura Perfeitamente As três culturas Tá? O português O negro O negro e o índio Na forma de dançar Nas vestimentas Na forma de levantar Os braços E nos instrumentos Tá bom? Então a gente pode começar Matando as formiguinhas No chão Ó A gente mata as formiguinhas No chão Tá? Que é o passinho Do índio Tá? Depois a gente levanta Os braços Que é o do português Tá? E a coisa mais Curvada A gente encontra Na cultura Africana Tá bom? Na cultura negra Vamos lá Esse rio É minha rua Minha e tua Mururé Piso no peito Da lua Deito no chão Da maré Esse rio É minha rua Minha e tua Mururé Piso no peito Da lua Deito no chão Da maré Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanche Em pora quer Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanche Em pora quer Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanche Em pora quer Em pora quer Me arresponde, boto preto Quem te deu esse biché Pois é, pois é Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanche em pora quer Pois é, pois é Eu não sou de garapé Quem montou na cobra grande Não se escanche em pora quer Morena da saia rodada Que dança Que dança o carimbó Vai desfila com alegria De um arraial bem maior Um arraial bem maior Atravessa essa baía Vai pro outro lado de lá Vai dançando e vai cantando O carimbó do meu parar Leva pro lado de lá 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 O carimbó do meu Leva pro lado de lá 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 O carimbó do seu Se alguém pergunta por ti Onde aprendeste a cantar? Diz que foi na terra boa A capital do meu parar Leva pro lado de lá 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 O carimbó do meu parar Leva pro lado de lá 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 Dona Maria que dança, é só que a gente dança só Dona Maria que dança, é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança, é só que a gente dança só Dona Maria que dança, é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Dona Maria que dança, é só que a gente dança só Dona Maria que dança, é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança, é só que a gente dança só Dona Maria que dança, é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Rodopiou, caiu flores no salão Embarquei na tua dança, entreguei meu coração Vim pra Belém conhecer o carimbó Fui no bairro do Pinduca, verequete com o Pijó Vim pra Belém conhecer o carimbó Fui no bairro do Pinduca, verequete com o Pijó É macaco, olho, macaco, 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 ao Vim Pinduca na capital É macaco, olho, macaco, 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 ao Vim Pinduca na capital É macaco, olho, macaco, 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 ao Vim Pinduca na capital É macaco, olho, macaco, 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 ao Vim Pinduca na capital Eu falei, chama vereque, jolere, chama vereque, jolara Chama vereque, jolere, lê, lê, lê Chama vereque, jolere, chama vereque, jolara Chama vereque, jolere, lê, lê, lê A polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a pular A polícia não quer que eu dance aqui, que eu dance ali, dance a pular A polícia não quer que eu dança aqui Que eu dança ali, dança com o lá A polícia não quer que eu dança aqui Dança aqui, dança com o lá Chama vere que Jolera, 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 chama vere que Jol Chama a verequete Chama a verequete Em barca, morena, embarca Molha o pé, mas não molha a meia Em barca, morena, embarca Molha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra Fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra Fazer barulho na terra alheia Em barca, morena, embarca Molha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca Molha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra Fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra Fazer barulho na terra alheia Uhul! Levar pro lado de lá Levar pro lado de lá Levar, pro lado de lá, o carimbó do seu Pará Levar, pro lado de lá, levar, pro lado de lá, levar Do lado de lá, o carimbó e o Siria Levar Coisa linda demais! Quem gostou faz barulho e bate palma aí! Obrigada, gente! Linda a participação de vocês, viu? Muito obrigada, muito obrigada a Belém do Pará Meu querido, muito obrigada também É sempre uma grande honra estar aqui com vocês Poder divulgar a nossa cultura para o Brasil Viu? Obrigada! Gênero Darwish, fala pra nós Que estamos aqui em Barretos, no maior palco Da diversidade cultural do país Dentro do Parque do Peão, da maior festa do peão de boiadeiro Do planeta Qual é a emoção pela segunda vez estar com a gente aqui? Nossa, não dá nem pra dizer, né? Palavras Vai ser pouco se eu for falar qualquer coisa É uma gratidão lá no meu coração Porque é uma emoção que não dá pra descrever, gente Até meus músicos, eles sabem disso Brau vem pela primeira vez E ele se emociona toda vez que eu falo Que ele veio cantar e que ele tocou, né? O Busaca já é a segunda vez, né? O ano passado ele veio Comigo, comigo Ele já veio outras vezes Agora o Caio Inácio já veio outras vezes Primeira vez também Né? Uma emoção muito grande É gratidão Não dá pra descrever ou falar qualquer coisa assim, viu? A emoção é muito grande, né? É muito grande Tem que segurar o coração antes de subir Giane Aparecer várias coisas Reportagens Fotos E eu tenho o Face Tenho o Insta No Instagram E tenho o canal no YouTube Muito bom Giane Darwish Em nome da GICIP Em nome do Açúcar Caravelas Os independentes De sete assessorias Eu, Moacir Copacabana Estou aqui pra agradecer Essa ilustre participação sua Trazendo essa cultura Pra Barretos Pro Brasil e pro mundo Através das plataformas digitais Muito obrigado E quando retornar Leva um abraço Pra aquele povo Que eu amo tanto Lá do Belém do Pará Eu levo sim, querido Muito obrigada Faz aquela saideira gostosa Pra gente curtir E ficar com aquele gostinho De saudade Porque o convite Tá feito Pra voltar o ano que vem Tá bom, então Obrigada, meu querido Nós que agradecemos Obrigada Vamos fazer a saideira agora? Vamos fazer mais um carimbó Pro pessoal cantar? A gente vai começar Com Dona Maria Que eu sei que vocês sabem cantar Certo? Vamos lá Vamos arriscar, tá? Vamos lá Dona Maria Que dança é essa Que a gente dança só? É carimbó, gente É carimbó Agora já sei como é que é Só falta bater a mão Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Os cientistas foram pra lua Não puderam lá ficar Deus quando fez a mão Deus quando fez a mão Não foi pra ninguém morar Não foi pra ninguém morar Deus quando fez a lua Não foi pra ninguém morar Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada pelo carinho Obrigada ao meu produtor Rodrigo Raposo Sem ele nada disso Poderia acontecer também Muito obrigada Um beijo pra vocês E até o ano que vem Se Deus quiser Muito obrigada Quem gostou Levanta a mão Bate palma E faz barulho Eeeeeee Coisa boa demais Gianni Estamos em peso na live Com o pessoal lá do Pará Manda um abraço pra galera Que tá acompanhando a gente Abraço meu Pará Que eu amo tanto Eu sou do mato Eu sou do Pará Bom demais Obrigado Gianni Obrigada Um abraço pra Mocajuba também, gente O pessoal tá assistindo Tamo junto, obrigado os músicos Obrigado banda, todo mundo aí Bom retorno pra vocês, voltem sempre Estamos vivendo as emoções Do maior palco da diversidade cultural do Brasil